Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos aqui em nossa bancada hoje o Motorola G22 Meu amigão, olha como esse aparelho tá totalmente empenado Esse dispositivo aqui galera, é de um cliente nosso O cliente sofreu um acidente e o aparelho está todo danificado, ó Pelo menos o cliente está bem, mas o aparelho dele não está não Olha isso aqui galera Pessoal, vamos fazer a troca dessa peça completa aqui da frontal dele completa com o aro E vamos tirar o empeno desse aparelho Logicamente, quando você troca essa tela completa com o aro A gente já efetua a troca do aro completo Então no caso o aparelho não vai ficar mais empenado, beleza? Pessoal, vamos ver também se essa placa não entortou demais Conseguir voltar essa bateria aqui também, né? Apesar do aparelho estar todo empenado, o dispositivo ainda liga galera Olha aqui pra vocês aí, que loucura Então vamos fazer o seguinte galera Vamos estar abrindo esse dispositivo Antes de começar o vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueça também de comentar, compartilhar Deixa a sua opinião aí pessoal, sobre esse aparelho aí O que vocês acham? Motorola é bom ou não é? Comenta também aí, se vocês acham, se fosse outro modelo Vocês acham que esse aparelho iria ligar ou não? Então deixa o seu comentário aí embaixo que eu vou estar olhando, tá bom? Nesse caso aqui galera, a gente vai aquecer esse dispositivo Na nossa estação de retrabalho 861DW, é da Kik, tá pessoal? 300 graus, razão de ar no máximo Essa tampa é uma tampa de plástico, tá? Então é só aquecer as laterais do aparelho Ok galera, vamos fazer o seguinte Vamos estar abrindo a lateral do dispositivo Como é um plástico, né galera? É bem tranquilo de abrir aqui, ó Faz um esforço, ó Tá? E aqui você vai deixando a espátula reta Para não arranhar a tampa do nosso cliente Tá? Dessa forma aí gente, ó Tem que ficar com a espátula reta Se você tombar a espátula Ela já pega e arranca a tinta da tampa, tá? Ó, dentro aqui também, ó Tem cola também E aí ó, vai Enfiando a espátula mais para dentro E aqui a gente tem o que? Temos o flat da biometria É o que você tem que tomar cuidado, tá? Ó o flatzinho aí, ó Beleza? Aí ó Aí, beleza Abrimos o aparelho Retiramos aqui a tampa do dispositivo Tá? A tampinha está retirada Vamos fazer o seguinte agora Olha isso aqui galera O aparelho totalmente empenado Vamos estar retirando esses parafusos aí, tá? Começamos a retirar os parafusos da parte de cima E depois retiramos os parafusos da parte de baixo Vamos lá Aí, beleza Tiramos o slot de chip Na hora de você abrir, galera Toma cuidado, tá? Com esse flat da biometria aí, tá? Rasgou esse flat aí, meu amigo Tá mais ou menos enrolado, tá? Pessoal, estamos fazendo alguns testes aqui Em alguns aparelhos que a gente reparou Então se você ouviu um barulho de passarinho aí, é normal, tá? Porque o programa que a gente utiliza Ele faz esse barulho aí mesmo, tá? Aí Beleza E aqui, galera, ó Levantamos o flat Temos o aparelho já aberto, tá? E agora, olha aí Como que o aparelho está A gente pode ver aqui A bateria foi totalmente Empenada, ó E aqui, galera, olha A placa, ela só empenou Essa blindagem de RF, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desconectar aqui o flat da bateria Ok E vamos fazer o seguinte Vamos tirar tudo desse aparelho E depois, por último A gente tira a bateria do dispositivo Vamos começando a tirar aqui O parafuso do alto-falante Campainha Pega no cantinho E você levanta E ela solta O alto-falante está retirado Tiramos aqui O parafuso De carga Tiramos o parafuso da placa de carga, né? Tá aí, ó Antena Vamos desconectar esses dois parafusos aqui Na lateral, tá? Perfeito E vamos desconectar também O flash do display Só que detalhe, pessoal Antes disso A gente vai ter que testar a nossa tela, né? Ver se essa tela está dando imagem Porque se ela não der imagem A gente vai perder nosso trabalho todinho aí E vamos Vamos ver Mostrou o símbolo da bateria A bateria do aparelho parece que está É, está com carga Agora vai ligar Está ligando Não sei o porquê Que não ligou Apertando o pó Ele, né, gente? Ó, beleza O aparelho ligou O touch Está funcionando Perfeitamente, ó Beleza Vamos desligar o dispositivo E aqui a gente já pode tirar O cabo Ok Vamos fazer o seguinte, gente Ó, essa tela nossa Já vem com alto-falante Vem com o vibracal Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar Essa parte aqui, ó Senão não vai funcionar o alto-falante Ok Vamos colocar aqui Flat E aqui a gente já pode colocar Né O alto-falante Top Já colocamos aqui O alto-falante Vamos agora Colocar A placa Mãe do aparelho Levantamos aqui a placa mãe Tá E essa tela nossa Ela não tem Os flex aqui da lateral A gente vai ter que colocar Esse flash também Tá Também A gente vai ter que aquecer Esse flash Para a gente poder Remover ele aí Com segurança Então aqui você vai Aquecer ele, ó É só aquecer E depois você puxa Ele aí Tá bom E aqui, ó A gente coloca um pouquinho De álcool Olha você vê Como é que solta fácil, gente A gente vai pegar na lateral, ó Vamos colocar mais álcool E ó Vai levantando Tá, galera É porque tem que tomar cuidado, galera Algumas Algumas telas Ela vem com O botão Mas essa nossa aqui Não veio Vamos tirar aqui Com segurança, tá Aí, ó Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que tirar Essa bateria aqui Tá Vamos fazer o seguinte, galera Vamos estar Aquecendo essa bateria Para removê-la aí A gente vai ter que tirar A gente vai ter que tirar A gente vai ter que tirar Vamos lá. Alco isopropílico na lateral. Colocamos o álcool aqui também. Agora vamos tentar remover essa bateria aí. Deixa eu pegar aqui essa espátula, tá? Aí, ó. Removemos. Agora, o que acontece, gente? A gente não pode colocar essa bateria dessa forma na nossa carcaça porque ela vai ficar alta, tá? Então a gente vai ter que voltar ela. O bom dessas baterias é que você consegue voltar ela para o lugar, ó. Tá? Você vai voltar ela para o lugar, tá? Ó. Tem que voltar, senão você não consegue pôr essa bateria ali, tá? Aí, ó. Beleza. E pega aqui e faz assim, ó. Ó. Tá vendo? Querendo ou não, a gente voltou bastante. Só está um pouquinho empenada essa área aqui. Aí, top. Tá bom. Né? A bateria aqui a gente vai colocar uma dupla face nela. Aqui, ó. Essa dupla face aqui, gente, que a gente vai utilizar. Beleza. Vamos tirar aqui esse lacre. Top. Vamos pegar a placa. Ok. Vamos ver se está faltando alguma coisa para a gente colocar nessa tela. Essa parte aqui, pessoal, é um... É um sensorzinho de notificação, tá? Se você não conseguir colocar, não tem problema. Isso aqui não interfere em nada, não. É uma luzinha, né? Na hora que a luz da placa acende, ela acende lá embaixo. Então, ela estica a luz, né? Vou colocar certinho aqui. Aí, certinho. Vamos pegar essa borracha aqui também. Isso aqui é uma borracha de notificação. Geralmente, galera, ninguém coloca essa borracha aqui não, tá? Aí, ó. Então, aqui já está tudo pronto. Pegamos a placa-mãe. Colocamos a placa-mãe no lugar. Vamos parafusar. Vamos parafusar. Aí, perfeito. E agora, vamos fazer o quê? Colocamos a antena. Conectamos aqui na placa-mãe a antena. Beleza. Levantamos aqui. Colocamos o flat do display. Alinhamos. E... Aí, ó. Certinho. Agora, a gente coloca, né? A bateria no lugar. Aí, perfeito. Conectamos a bateria. E agora... Estamos esquecendo de algo aqui, galera. Estamos esquecendo do botão power. Que a gente não pode esquecer. Aqui é só abrir. Desconectar o flash da bateria. Flash do display. Vamos colocar aqui. O nosso... O nosso botão. O nosso botão. Ó, o botão. Colocado no lugar. Tá? Botão colocado Vamos colocar uma colinha nesse botão na lateral aqui, tá? Aí, gente, ó, perfeito Tirar a luz pra pôr Colocar o flat Certinho Colocamos O conector da bateria E agora a gente vai colocar Né? A biometria Isso aqui fica soltando, mas depois ele cola Ó, perfeito Colocamos aqui A carcaça E aí vamos ver se o aparelho vai ligar O aparelho ligando Agora a gente vai colocar os parafus E aí, gente, ó, perfeito 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 Ok, pessoal, ó, perfeito Aparelho aí ligando, ó Tô de funcionando Certinho Botão funcionando mais Botão menos Vamos agora retirar Essa cola aí, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos estar colocando uma cola nessa tampa Tchau, tchau Perfeito Vamos colocar um selo de garantia Tá aí, pessoal Aparelhinho aí Trocado Né? Lateral já não tá inchada mais Olha aí, pessoal Não tá torto mais, na verdade Filé Que é só colocar, né? O elástico Segurar essa tampa aí Beleza? Tá isso aí, galera Se você gostou desse conteúdo Se inscreve em nosso canal Deixa seu like Compartilha Que é muito importante Valeu? Tá isso aí, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto É isso aí Tchau 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 Tchau